Eu perguntei a Deus no céu Porque tamanha, juro de ação Trazer o tempo na área Tenho pé de plantação Com conta d'água, perdi meu dano Vou eu dizer que deu a razão Com conta d'água, perdi meu dano Vou eu dizer que deu a razão E hoje longe muitas réguas Dessa triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Sem ser a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Vou ver-me nos meus olhos Se espalhar na plantação Eu já sei tu Então chore não Eu voltarei Em meu coração Eu já sei tu Não chore não Eu voltarei Em meu coração É Luíro a contar É isso